Queridos amigos, amigas de Pernambuco, estou recebendo aqui o deputado Adalberto Cavalcante, que tem sido sempre muito dirigente e preocupado com o Estado de Pernambuco e festejando inclusive uma conquista em que ele já tinha vindo aqui no Ministério da Integração junto com outros parlamentares, inclusive destacou o senador Fernando Guiseira, para a liberação das águas da transposição para atender o Riacho e contemplar a cidade de Cabramó, contemplar também a cidade de Terra Nova, um esforço que nós estamos fazendo com diversas pessoas, com diversos deputados federais e o senador Fernando Guiseira, trabalhando para viabilizar para que as águas possam chegar até o Estado de Pernambuco. Vão continuar trabalhando para garantir oferta de água para o consumo das pessoas, para a produção da região.